A organização pretende, com o encontro, recolher subsídios e elaborar a Estratégia de Desenvolvimento do Desporto no Horizonte 2030 e parte da Estratégia de Desenvolvimento do Capital Humano no Horizonte 2023. No ato de abertura, o Ministro do Desporto enalteceu a Estratégia do Governo em transformar Cabo Verde no país-plataforma. Nós definimos Cabo Verde como um país-plataforma, como um país que é fundamental para a sua afirmação e para o seu desenvolvimento aproveitar ao máximo as suas potencialidades e também esconder ao máximo as suas fragilidades. E, naturalmente, com a questão da pandemia e da Covid, nós temos que reinventar, reimpensar e estarmos completamente adaptados. E, normalmente, quem é mais pequeno é mais ágil, é mais rápido a se adaptar e Cabo Verde tem que rapidamente adaptar-se e colocar-se na linha de frente para continuar com a sua estratégia de ser um país-plataforma. Nos próximos anos, o Governo deve continuar a apostar num desporto com foco nos principais instrumentos de promoção, nomeadamente nos domínios da legislação, formação, mecanismos de financiamento e infraestruturação desportiva. Também queremos um desporto forte, desenvolvido, inclusivo e da afirmação de Cabo Verde no mundo. Temos que atuar em algumas áreas fundamentais. Legislação, que leis precisamos fazer para colocar o nosso desporto a nível dos melhores, pelo menos na parte da legislação? Que reformas institucionais temos de fazer? Que reformas de financiamento temos de fazer? Mecanismos alternativos, ousados e completamente inovadores, tendo em conta a situação que estamos a viver? Vamos ver que tipo de financiamento para o nosso desporto e, por último, que tipos de infraestruturas temos de fazer, tendo em conta a nossa realidade arquipelágica de nove ilhas habitadas, mas com uma grande vantagem termos uma grande diáspora, que também, na primeira e na segunda geração, são extremamente importantes para a afirmação de Cabo Verde, para a afirmação do nosso desporto. Vários temas completam os painéis discutidos numa ação conjunta, com o objetivo de se fazer um desporto de qualidade, conforme os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030.